Eu vou visitar, essa casa é toda a tua na vida, eu vou visitar. Eu Tupi, 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 Tupi na mar, essa casa é toda a tua na vida, eu vou visitar. Eu Tupi, 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 Tupi na mar, essa casa é toda a tua na vida, eu vou visitar. Eu Tupi, Tupi, Tupi na mar, essa casa é toda a tua na vida, eu vou visitar. Eu Tupi, 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 Tupi na mar, essa casa é toda a tua na vida, eu vou visitar.